A questão da segurança jurídica que chama a atenção e que foi ofendida por essa lei, e eu vou num ponto bem certeiro, a lei diz, num certo momento, de que a prescrição para uma medida de combate à corrupção, sob os auspícios dessa lei de corrupção, esse prazo prescricional seria de cinco anos, contados da ciência do evento. A ciência do evento pode se dar daqui a cem anos. Então, no rigor da lei, seriam cem mais cinco anos, o que para mim é um despautério. É uma monstruosidade. Então, quando nós estamos falando desses dispositivos de outros tantos, nós estamos falando de insegurança jurídica. Porque eu tenho certeza que nós, indo ao Supremo Tribunal Federal discutir essa questão dos cinco anos, ele vai derrubar, sob os auspícios do quê? Da segurança jurídica. Existe até um provérbio latino antigo que dizia, com o que está quieto não se mexe. Ou seja, tem certas coisas que se encerram no tempo. E nós não podemos. Então, tem um dispositivo desse que possa nos remeter a uma prescrição centenária, dependendo, evidentemente, das particularidades do evento. Então, segurança jurídica é um dos bens mais preciosos que o homem precisa e quer ter. O seu direito da sua propriedade, o direito a usar seu nome, isso é toda segurança jurídica. E isso, num momento, com tanta perplexidade que nós estamos assistindo, envolvendo corrupção, a segurança jurídica está sendo um pouco, vamos dizer... O direito à privacidade, em certos aspectos. Exatamente, por exemplo. Então, você vê sobre várias faces, essa questão da segurança jurídica está tendo alguma dificuldade de se manter em cólone. E é por isso que esse é um momento muito especial, em que nós estamos extremamente machucados, que nós temos toda a condição, então, de reerguer. Obrigado. Obrigado.